É disso que você precisa para fazer ajuste crioprático com seu paciente de lado. E o que é isso? Aqui é a cabeceira da maca. Você pode usar um rolo ou até mesmo um travesseiro. Por que é importante? Quando você vai fazer um ajuste vertebral, é necessário que você coloque seu paciente em postura de alinhamento. Vou te mostrar como é isso. Beleza? Faça o favor. O Anderson Modelo, venha cá meu filho, já preparado. Senta, isso. Deita de lado, de costas para mim, ou de frente para mim, de costas para o público. Mas antes de te mostrar detalhadamente, peraí, fica assim. Antes de te mostrar detalhadamente, abaixa o pescoço, rapaz. Antes de te mostrar detalhadamente sobre a postura de alinhamento vertebral, eu quero te pedir o que? Curta, compartilhe, divulgue, depois deixe seus comentários. Beleza? Isso é muito importante para que possamos cada vez mais produzir conteúdos para você. Beleza? Então vamos lá. Postura de alinhamento vertebral. Você vai fazer um ajuste na região lombar ou na região torácica, por exemplo, na região sacra, na região sacralíaca, no seu paciente. Então, o que é postura de alinhamento? A coluna tem que estar numa postura de alinhamento toda alinhada. Aí você coloca aqui, suspende aqui, coloca um suporte para ele colocar a cabeça, para ficar alinhado numa postura de alinhamento cervical, com torácica, com a região sacra, enfim, com toda a coluna. Assim você consegue um resultado melhor no seu ajuste, na manobra que você vai fazer. Beleza? Então lembre, sempre que você vai fazer um ajuste, coloque seu paciente em postura de alinhamento, pois aí o ajuste será mais eficaz e você terá um resultado muito melhor. Beleza? Então, está aí a dica para você. Eu sou o Baruco Imago, um crioplaxista. E lembre de dar seu like, de curtir, de comentar e salve esse vídeo, porque se você esquecer, você vai lembrar que está salvo e vai poder compartilhar para outras pessoas. Tchau, tchau, um abraço e até o próximo vídeo.